Salve família, beleza? Vamos então pro cap... Vamos pra... Vamos por mais um vídeo aí de três quests eu vou trazer pra vocês, tá? Eu vou trazer a quest da raposinha, do capitão, que vai te dar essa arma aqui, ó. E a quest do... De um cara lá que eu não sei o nome, que vai tá tudo na descrição, vai ter tudo, vai tá no título e na thumb, que é um cara de chapéu igual o meu, assim. Chapéu de guarda-chuva, não lembro o nome dele agora, tá? Recados, tá? Primeiro, alguns boss fight vai tá mutado, porque durante o meu trabalho eu tava conversando com uma amiga minha, e tem certas coisas que a gente tava conversando que eu não quero que vaze, então eu vou mutar o áudio, os áudios que tiverem a voz dela, tá bom? É uma amiga minha que a gente conversa e tal, então é pra evitar problemas, tá? Sem querer eu não percebi que tava gravando. Dois, em cada quest que eu tiver executando, vai ter o símbolo no lado da tela ali, ali pra ser mais exato, ali, lá, entendeu? Ali, lá. Tipo, se for do capitão, vai ter a foto do capitão. Se eu tiver procurando o cara do chapéu de guarda-chuva, vai ser o cara de guarda-chuva. Se for a raposinha, vai ter o símbolo da raposinha. Beleza? Pra ajudar vocês. Eu vou fazer... Esse vídeo vai ficar grande, tá? Porque são três quests e eu vou trazer detalhado do jeito que você sempre me pede. Além dos detalhes, eu vou deixar as boss fights pra vocês verem e terem uma ideia de como eu enfrento os bosses. Tá bom? Então, eu não estou level 70, aqui eu estou... Aqui eu estou level 70, lá eu tô level 60, 55, 65, por aí, tá? Então, sem menos, sem muitas delongas, estamos entendidos? Então, vamos pra quest, então. A primeira quest começa aqui, ó. Tá? Esse portão vai estar com o selo lilás, beleza? Você não vai conseguir abrir ele, porque o capitão está lá dentro. Você precisa desativar esse selo lilás que está aqui, tá? Então, vem comigo. Cuidado nesse local aqui. Quase que ele me derruba. Tá? Cuidado, muito cuidado. É difícil. Vai devagar, vai com calma. Show um save point, descansa. Porque esse lugar aqui vai te massacrar. E muito. Tá? Entre em todas as prisões que você conseguir entrar. Beleza? Entre em todas que você conseguir entrar. Ó, aqui está primeiro save point, salva, recupera a vida. Se você perdeu ali atrás. E vem comigo. Aqui em cima vai ter um daqueles morceguinhos, mas ele só vai te atacar quando você chegar perto do arqueiro. Então, eu aconselho brincar no arqueiro. Mata o arqueiro. E aí só fica o morceguinho. Zero problema. Tá? Sempre explorando, com calma, olhando todas as saídas. Tem muito item aqui pra vocês pegarem. Tá? Tem muito item. Tá? Mas eu vou fazer só o caminho. Pra... Pra fazer os negócios. Conselho que eu dou pra vocês é vocês jogarem até... Ah, eu deixei alguma coisa pra trás. É vocês jogarem até chegar na frente da porta do boss principal. Aí vocês voltam e assistam o vídeo, entendeu? Pra ver se vocês perderam alguma coisa. Então, agora nós vamos subir a escada. Lá em cima tem um arqueiro. Você já sabe como desviar. Ou tu desvia... Desviando. Ou tu desvia dando especial. Ou... Ou girando o bastão. Tá? Aqui a gente vai pegar um cogumelo. Esse cogumelo é importante pra fazer bebidas pra ter mais dano nas batalhas. Aqui a gente vai por aqui, ó. Pela direita. Que tu não precisa matar ninguém se tu não quiser. Tu mata se você quiser. Pra... Tem muitas portas nesse local com o selo lilás. Muitas portas. Tá bom? Então, cuidado. Aqui, ó. No final dessa ponte. Como vocês vão vir pela primeira vez. Vai ter um... Um arqueiro aqui atirando aqui em vocês aqui. Deixa eu matar esse cara aqui. Antes que ele me dê problema. Tá? Mata o arqueiro. Depois que você matar o arqueiro, mata esse cara. Sempre luta pro lado de cá. Porque se eles te bater, eles te derrubam lá embaixo. Tu morre. Tá bom? Beleza? Então, agora a gente vai entrar aqui. E a gente tem que procurar uma outra rampa pra subir. O andar de cima, tá? Aí a rampa. Já chamam ela, ó. E a gente vai subir agora e vamos achar outra fogueira. Graças a Deus. Porque nessa área aqui, o que mais tu quer é fogueira pra descansar, cara. Porque é bizarro. É bizarro. Mata se você quiser. Se não, só segue em frente. Mas tem um desses bichos aí que vai te dar a invocação dele, tá? Aí, ó. Chegamos na fogueira. Ok. 100%. Descansa pra resetar. Descansou. A gente vai vir aqui assim, ó. E aqui tem um boss muito chato. Mas ele é muito chato, família. Ah, eu morri. Eu acho que umas, sei lá, 5, 6 ex pra ele, tá? Você vai descer aqui. Você vai descer aqui. E aqui já, quando tu entrar aqui na arena, começa a boss fight que vocês vão ver aí. Beleza? Isso. Ah. É. Tá. Tipo. A. Tá. – Ás. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 de cima e tu morre. Sem contar que aqui do lado tem um arqueiro e lá no outro buraco tem um arqueiro. Certo? Então eu vou mostrar pra vocês a transição, como é que vai funcionar. Vocês vão ver que eu vou ir, vou dar uma porrada no arqueiro e vou me transformar em pedra. Que é o que eu pedi pra vocês mudarem atrás. Quando o bicho descer e bater em mim, ele não vai conseguir me derrubar. Ele vai cair do lado. Aí tu mata os dois e segue o caminho. Tá? Matou os arqueiros, esse tipo de arqueiro, eles não voltam mais. Tá? Olha aí na transição aí como é que funciona a parada. Visto aí? Se você tiver que voltar e passar por aqui em algum momento, agora, como eu tô mostrando pra você, só vai ter um morcego. É agora por isso que eu deixei equipado o dash. que agora eu vou explicar, vocês vão ver com o dash como é que funciona, ó. Vocês só vão correr quando chegar na reta, vocês vão dar o dash pra frente, ó. Acabou, ele não te acerta. Dá pra fazer isso com os dois na plataforma? Até dá, mas a chance de tu morrer é muito grande. Tá? Então vamos seguir aqui, a gente vai subir pro... pro próximo andar. dar uns pulinhos assim que você sobe mais rápido. Matamos o cidadão. E agora a gente vai pela esquerda aqui, ó. Zero problema, tá? É só desviar dos bichos e ir embora, ó. Tá? Mas lembrando sempre, se você não explorou toda a área, explore toda a área, tá? Beleza? Aqui em cima vai ter um arqueiro também, aí, ó. Só desviar, zero problema. Matou esse arqueiro aqui, ele não volta mais, tá? Aqui vai ter um menino também pra encher o saco. Aqui ele, ó, já, ó. Ó como ele vem, ó. Tchau. Deixa eu só... Não, é pra cá. Deu um branco agora. Pra esquerda. Eu vi que não... não tinha nada. Então, agora a gente vai chegar na fogueira superior, tá? Beleza? Essa boss fight faz parte da quest do capitão, tá? Ó aí. Descansou aqui na fogueira, recuperou os seus negócios e você vai entrar aqui e você vai se deparar com essa linda batalha, tá? Vou deixar na transição, hein, pra vocês. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau aqui ó, do lado aqui ó, já tem uma árvore pra você fazer upgrade no seu porongo e só vamos aí vocês vão encontrar umas árvores amarelas pelo caminho eu não sei direito pra que serve o fruto dela ainda, mas é sempre bom pegar né aqui família, vai ter um bicho novo tá, nós vamos se deparar com um menino novo aí, tá, a árvore que eu tô falando, ela tá ali depois daqueles monges ali ó, só que eu já peguei o fruto dela, então pra mim ela já não vai ter mais, aí eu não vou botar na transição porque vocês vão ver, vocês são inteligentes pra ver, mas é aquela árvore que tá lá atrás deles ó aqui ó, na frente vai ter um inimigo esse inimigo ou você é muito bom no time de esquiva, porque eu não consegui pegar o time das porradas dele então toda vez que vocês encontrarem ele ataquem ele com tudo que vocês tem direito tá, aquele menininho ali na frente ali ó, um deles lá pra frente vai te dar uma magia nova esse cara aí quando você encontrar ele amigão ataque ele com tudo que tu tem direito porque ele machuca ele machuca aí muito esse cara aqui entendeu, ele machuca demais não, sem dó tá, vocês vão chegar aqui vocês não vão ter esse dano se vocês farmarem, talvez vocês estejam tenham esse dano mas eu tenho porque eu já tô lá na frente né, então e meu level é 70 porque eu já tô indo pro mundo 4 já tá mas se vocês encontrar esse cidadão aí gasta em tudo que tiver que gastar porque ou você desvia muito bem dele ou você apanha muito tá, tá de sacanagem né o cara não precisa matar não te dar nada só te dá dor de cabeça e a gente vai seguindo chegamos em mais uma fogueira descansa, beleza descansou, tá vou explicar uma coisa pra vocês esse caminho aqui vai te levar até um templo e pelas informações que eu sei é um templo que você precisa pra fazer um certo final do jogo você tem que desbloquear esse esse templo então é só você seguir pela direita que não vai ter nenhum bicho pra vocês matarem, nada só vai ter uma parede que você vai entrar por ela e vai descobrir uma área secreta beleza enquanto isso a gente vai seguindo aqui pro vídeo tá explorem tudo tem muita coisa pra pegar aqui aqui à esquerda a gente vai subir aqui pro templo uma dica pra subir escada rápido ó vai encorrendo vai pulando tá ali tem um save point você salva no save point e aqui dentro vai ter uma boss fight tá você vai ver o macaco lá do início querendo bater no monge que tá aqui ao redor de um círculo de fogo tá você vai enfrentar o o macaco enfrentando o macaco o monge vai te liberar o aquele círculo de fogo certo aí você vai pegar você vai utilizar lembre-se esse círculo de fogo faz parte da quest do monge de chapéu de de guarda-chuva ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? Tchau, tchau. 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 Interagiu com a estátua A gente vai usar Aquele equipamento Que eu ensinei a vocês Pra quem assistiu o Começando Bem 1 E a gente vai voltar lá na fogueira Pra não ter que voltar a pé Dá pra explorar o resto da área? Dá Tem coisa legal pra cá? Tem Beleza? Mas não vou dizer o que Vocês que assistem o Desbravando Capítulo 3 Beleza? Hoje o PC tá rápido E pra finalizar a quest O leak, isso que a gente interagiu lá Vai tá bem aqui na beira da praia Algum lugar aqui, vocês vão ver na transição Vocês vão ver o negócio verde O negócio verde brilhando É o item Vocês vão ver na transição Visto o item da tartaruga É esse item aqui que a gente mistura Nos vinhos Inclusive, acho que até tô usando ele Cadê? Aqui Aqui ó Da tartaruga é esse aqui Ele com saúde cheia Usar o porongo Recupera um valor médio de mana Eu uso Eu estou usando ele Beleza? Então agora é o seguinte A fogueira é ali A gente vai agora Começar a quest do chapéu de De chuva lá Eu não sei o nome dele Mas vai tá aí no título Sei lá o nome daquela praga A gente vai primeiro Aqui por esse lado A gente vai encontrar com ele E vai trocar uma ideia com ele Aqui Lembrando que Nós vamos precisar Da magia de fogo dele Lá que vocês ganharam Lá atrás Vocês viram a boss fight E tal Tá? Chegando na área aqui Ele vai tá reclamando Que ele não aguenta mais Yokai Sei lá o nome dessas porcarias Desses bichos aí Vocês vão Vocês vão ver ele reclamando E aí vocês vão matar O tal dos Yokai Beleza? Vocês vão matar Os três Yokai Que tão aqui E aqui vocês vão Trocar ideia com ele A primeira vez Tá? Dê G principal Tô 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 O que é isso? O que é isso? Trocou a ideia com ele aí na transição? Vocês voltam lá pra fogueira e de lá da fogueira eu parto de lá. Bom, estamos de volta aqui na fogueira. Vou lembrar o nome da fogueira pra vocês. Que é a fogueira costa norte do lago implacável logo que você sai das costas da tartaruga. E agora eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Além de eu tossir. Pega uma cadeira porque o caminho é longo. O caminho é longo até lá. Pra terminar as quests, entendeu? É longo. Mas eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Do jeito que vocês sempre pedem pra mim. Os que conhecerem o caminho e não querem não vir ou não querem spoiler, enfim. Passa pra frente. Mas eu vou fazer assim. Não vou acelerar o vídeo. Não vou mesmo. Quer acelerar aí? Botão de lado direito aí. Mais velocidade, x2 e... Seja feliz. A gente vai seguir aqui. E a gente vai chegar numa fogueira. Isso aqui eu já avisei vocês, né? Vocês só pegam se necessário, tá? Pegou a fogueira aí? Essa aqui é a fogueira. Vou deixar os nomes caso vocês queiram partir daqui. Essa fogueira é o corredor do preconceito. Ou seja, é a fogueira depois do... Da costa norte do lago implacável, tá? É a última fogueira desse local. Beleza? Então agora a gente vai seguir o caminho aqui. Aqui vai ter uns bichos pra vocês matar. Ali vai ter um item pra vocês pegar. E só vamos, tá? Técnica pra subir escada ligeiro. Aqui vai ter um yokai que você enfrenta ele. Você ganha a... Você pode utilizar ele de ajuda nas batalhas. Aqui quando vocês chegarem aqui, ó. A maioria vai querer subir lá pra cima e explorar. Porque viu essa escada aqui. Vocês vão perder seu tempo. Você vai chegar aqui e vai falar com o careca aqui. Depois de você falar com ele, ele vai pedir pra você interagir com as estátuas de Buda. E aí? E aí? E aí Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Vamos interagir com as estátuas de Buda. Primeiro Buda está aqui. Você vai interagir com ele aqui. Vamos para o segundo Buda. Cuidado que tem os inimigos aqui para matar. Pronto. O segundo Buda vai estar aqui. Você interage com ele. É só encostar na barriga dele ali. Aperta o botão e já vai dar certo. São quatro Budas. Aqui tem o terceiro. Interagiu com o terceiro Buda. A gente segue a estrada. Só vai. Mata esses caras aí se vocês quiserem. Para ganhar um XP. Eles não são difíceis. Eles são bem lentos no ataque. Técnica do bagulho para subir escada correndo. Mais rápido. E por fim... Aí aqui não tem o que fazer. Aqui não tem o que fazer. Tem que matar esse pangaré. Beleza? Matou ele e essa última estátua de Buda. Daí ela. Interagiu com a última estátua de Buda. Você vai vir para cá. E você vai voltar novamente. Interagir com o careca aí. Tá? E você vai vir para cá. E você vai vir para cá. Interagiu com o careca. Agora sim. Agora você pode queimar UF. Como diz os alemães aqui na minha terra. Você pode subir. Tá? E a gente vai subir. Lembre-se da técnica do bagulho de subir escada. É só apertar o pulo várias vezes. Só essa técnica merece uns 15 likes. E vocês vão chegar aqui em cima e vocês não vão achar nada. Entendeu? Porque quem vai liberar a subida é as barrigas do Buda. Por isso que eu falei para vocês lá. Agora tem a escada aqui para vocês subirem. Essa escada não iria estar aqui nem lascando. Tá? Você vai subir aqui. Você vai entrar aqui. E aqui em cima nós teremos outra boss fight. Que eu vou deixar para vocês. Na transição. Olha o pulinho para subir ligeiro. Isso aqui vale 25 likes. Né? Quase que eu me mato. Você vai pegar... Para quem quiser partir daqui, né? E não sabe. Talvez o caminho. O nome do local aqui, ó. É vale do êxtase penhasco da atenção plena. Tá bom? Penhasco da atenção plena. A gente vai subir. E aqui em cima tem a primeira boss fight. Tá? Você vai enfrentar o rapaz aqui. Ele vai fugir de você. Como vocês vão ver aí. O seu canal? Então não jogou. Parabéns. 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 Parabéns de peças. Nesse jogo. Fugiu de você, você vai ali, descansa aí e vamos seguir viagem. Aqui vai ter dois daqueles grandão, mata se você quiser, aqui vai ter mais dois, e agora assim, aqui, se eu não me engano, é aqui, não, não é aqui, é aqui em cima, aqui você vai finalizar a luta que você começou lá embaixo, tá, você vai finalizar a luta que você começou lá embaixo e ainda vai ter um local para você descansar e ganhar um level, tá, tudo na transição aí. É, falam que é um jogo mais, assim, parecido com Game of War, né, tipo, dá para você assim, não é tão difícil quanto os Souls-like, mas, difícil. Sim worm, Geek, 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 Geek.. Tchau. Então, visto aí, a gente vai seguir viagem, tá? Aqui a gente vai deslizar e a gente vai chegar na área, essa área aqui é complicada, tá? Essa área aqui, gurizada, é muito complicada, vocês não estão ligados de quanto essa área é complicada. Chegamos aqui e aqui a gente vai ativar a fogueira e aqui eu vou falar pra vocês, é grande esse local, tá? Vamos ativar a fogueira e essa fogueira se chama Floresta da Felicidade, tá? Novo Oeste, vale do ênfase, êxtase, Floresta da Afinidade, tá? Chegando nessa floresta aqui, aqui tem itens da raposinha, itens da quest do cara do chapéu e itens da quest do capitão, beleza? Então, vou mostrar pra vocês partindo daqui na transição, que agora eu vou tomar um café que eu sou filho de Deus. Então, família, tomei meu café e agora vamos seguir aqui de onde a gente parou a última vez, tá? Vocês vão interagir com esse cidadão aqui e ele vai te dar um... como se fosse uma varinha mágica, que é esse item aqui, ó. Cadê aqui? Vou mostrar pra vocês. Vai ganhar esse item aqui dourado, você vai virar uma raposinha. Aí essa raposinha é uma quest, tá? Vocês pegam esse... vocês vão se transformar nela, vocês vão usar essa transformação mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês aonde é. Mas até o momento você fala com ele, vira raposinha e destransforma, entendeu? Entendeu? Beleza? Então aí, depois que vocês vão ver na transição eu me transformando em raposinha e tal, a gente segue pros próximos... Pros próximos locais que a gente tem que ir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Visto aí o prêmio que tu ganha em a transformação da raposinha, a gente vai seguir agora pra continuar a quest do cara do chapéu da chuva lá, que eu não lembro o nome dele. Vai tá tudo aí no título aí, tá? Eu otimizei esse local... esse local aqui, tá? Pra vocês fazerem o caminho mais rápido possível. Aqui onde que tem esses três cidadão congelado aqui, ó... Se baseiem por esses dois palitinhos aqui, ó... Vocês vão pegar a esquerda e vão descer o morro. Coitado do cara ali. Não precisa lutar com ninguém. Se vocês não quiser lutar com ninguém, vocês vão lutar com ninguém. É só ir reto, tá? E agora aqui, ó... Vocês vão chegar aqui embaixo aqui. Vocês vão ativar esse save point aqui, tá? Descansa, recupera a vida, faz o que você tiver que fazer. Feito isso, a gente vai seguir pela esquerda e a gente vai encontrar aquele cara do chapéu aqui, nesse local aqui, passando frio, certo? E aí o que que você vai fazer? Acabei esquecendo. Você vai precisar usar aquela magia de fogo que você ganhou dele lá atrás, certo? Então você vai vir aqui na fogueira aqui. Vai vir em desenvolvimento, magia. E aqui você vai trocar pela magia de fogo, aquela que ele ensinou vocês, ó... Que é essa aí. Agora sim, você vai voltar lá. Ele vai estar lá gemendo de frio, tremendo de frio. Se ele fosse gaúcho, ele estaria pelado aqui sem reclamar. Então tu vai chegar aqui e vai usar essa magia aqui, ó... Usando essa magia aqui, vai ter uma interação com ele. Vocês esgotem o máximo possível diálogo com ele. Certo? Como vocês vão ver aí na transição, hein? É, que você ia seguir e tal, e aí, dá bem na ver. Demorou pra perceber que não se espalhar assim. Visto aí a transição e a conversa com ele, agora eu vou trazer um bônus pra vocês desse local, tá? Pras pessoas que jogam que nem cavalo, sabe? Sem explorar nada. Vai acabar perdendo uma boss fight, uma armadura nova que o jogo te dá, tá? Aqui, ó, na frente desse pilar aqui... Vocês vão... Vocês vão se deparar com um matinho desses aqui, ó... Por aqui, ó... Quando vocês puxam um matinho, normalmente vem um mímico, né? Só que dessa vez aqui vai vir um boss, tá? E vocês derrotando esse boss, ele vai te dar essa armadura aqui, ó... Ó, curto período após usar o porongo aumenta um pouco o seu vigor ao máximo. Além dela te dar bastante defesa e resistência contra frio. Bem nesse local aqui, ó... É? En amounts de exigência contra frio. PASTIO 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 Tchau. Então, pegou a armadura bônus aí, agora a gente vai voltar pra ficar mais fácil pra vocês, lá naquela fogueira lá. Porque se eu partir daqui, vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? Agora a gente vai partir lá daquela fogueira de trás, tá? Você vai vir aqui, interagir, e na transição vejo vocês lá naquela, na fogueira, a primeira desse local aqui. De volta à fogueira da Floresta da Felicidade, deixa eu botar minha magia de volta, que essa do fogo eu não vou utilizar mais. Eu, pelo menos, não gosto dela, prefiro essa aqui, tá? Agora, a gente vai finalizar a quest do cara do chapéu, tá? E pra finalizar a quest do cara do chapéu, a gente vai pegar a direita aqui, ó, e só vai, tá? Lembrando que eu falo pra vocês, explorem toda a área, porque aqui tem muita coisa. Tem muita coisa, mais do que vocês imaginam. E aqui é só ir, mano. Aqui você vai pegar a esquerda, e só vai. Tá? Zero problema aqui, ó. Aí vocês vão chegar nesse lago aqui. No final do lago, lá na direita, vai ter uma raiz pra você descer. Cuidado com essas cobras aqui, ó. São muito chatas. Elas ficam te snipando de longe e te deixam envenenado. Vocês vão chegar aqui, e aqui vai, aqui vamos matar os meninos aqui. É só isso aqui que tá vivo. Tá. Matou o menino aqui. Ah, esqueci que quando tu mata ele, ele te bate antes de morrer. Ok? Matou os menininhos aqui, vocês vão descer a raiz aqui com todo o amor do mundo aqui, ó. Ó, cuidado aqui pra não se matar, ó. Que nem eu quase me matei. E aí, agora vocês vão descer aqui, ó. Vão descer aqui, tá? Aqui vocês vão ativar essa fogueira. E ativando essa fogueira, lembrando, aqui vai ter a boss fight contra o cara do chapéu. E derrotando ele, você vai ganhar uma magia que eu não testei ainda. E quando eu testei, achei uma merda, porque eu não entendi como ela funciona ainda. Você vai ter uma cutscene bem bonita e vai ter... Vocês vão ganhar essa magia aqui, ó. Tá? Essa magia de bloqueio de magias, tá? Então, a boss fight é bem nesse local aqui. É uma boss fight bem bacana, achei bacana. Então, na transição, vocês vão ver a boss fight aí. Quando eu terminar a boss fight, eu vou voltar lá na fogueira da floresta feliz lá, que eu esqueci o nome agora de novo, tá? Mistura exército com a Alemanha, antigamente, né? Sempre ainda fica meio estranho ainda. Então, eu vim a pensar muito. Mas o meu avô mesmo quer... Minha parte italiana. Mas não, cara, meu avô ali... Sim. Meu, tá bom, hein? O boss fight é que assim, né? Às vezes, você quer jogar um jogo, você só quer brigar. Só quer ver se ficar meia hora correndo por aí. Só quer ver se você está meia hora correndo por aí. Só quer ver se você está meia hora correndo por aí. Batei no boss. A gente demora. A gente demora. Agora... Batei no boss. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, finalizou a quest aí do guerreiro do chapéu de não sei o que, não sei o que lá, marcial, que é um nome desse tamanho. Para que é um nome desse tamanho? Bota Canlau e já estava bom, né? Vocês viram a cutscene do rapaz comendo melancia, coisa mais linda do mundo e tal. A gente retorna para a Floresta da Felicidade. E a partir da Floresta da Felicidade, a gente vai pegar um item, dois itens para finalizar a quest do capitão, tá? Aqui, amigão, é andar. Aqui é andar. Lembre-se que aqui do lado tem um cara só na espreita te esperando, bem na direita aqui, ó. Nem eu consegui tempo suficiente para desviar dele. Para fazer a quest do chapéu, a gente desceu aqui, certo? Agora a gente vai seguir reto. Nessa área aqui não é tão difícil. O problema é depois dessa área aqui. Depois dessa área aqui, a única que tem uma parte mais plana. Ali é... Vocês têm que ter um pouquinho de cuidado, senão vocês vão sair um pouquinho machucados. Então, o primeiro item que a gente vai pegar, se caso vocês estiverem com pouca vida, lá na frente, lá, ó, na esquerda daqui, eu vou até lá para mostrar para vocês que fica mais fácil. Ó. É tudo esses bichinhos aí, tá? Mas se eu não me engano, eu não lembro agora, mas tem uns bichinhos pesados aqui que incomodam. Ó. A fogueira é essa aqui. Você pode salvar, recarregar a sua vida aqui tudo. E para pegar o item, um dos itens do capitão que a gente precisa. Tá vendo o menino aí, ó? Não precisamos lutar contra esse cara chato. A gente volta. Ó, a fogueira tá ali, ó. Para o pessoal aí que... Que é fiscal de geografia. A gente vai pegar e vir por aqui. A gente vai dar a volta aqui por trás. Aqui, ó. Tranquilamente, ó. Vai aproveitar para pegar esse baú aí que tá aí. E um dos itens que a gente vai interagir para a quest do capitão. É um... Aqui, ó. Bem de frente para essa estátua aqui, ó. Vai ter um... Um... Sei lá como é que eu chamo aquilo. Uma escultura de osso. Sei lá que diabo é. Na transição, vocês vão ver eu interagindo com a... Com o que tem aqui. E aí... Interagiu com o que eu tenho aqui. Você pegou mais um item da quest do capitão. Agora, amigão. Se você quiser, você estala o dedo ali com a pedrinha em volta na fogueira lá atrás. Ou... Se você se garantir, é só seguir viagem, tá? Tá? Ó, eu vou ir até a fogueira aqui. Vou descansar. Para cancelar aí o menino que tá me enchendo o saco. Não posso porque ele tá ali, ó. Enfim. Mas vamos lá. Veio. Isso que tu... Isso que eu queria. Eu queria que tu viesse mesmo. Toma. Pronto. Tá morto. Sentou na fogueira. Recuperou vida. Descansar sempre. Vai voltar todos os teus... Todos os teus atributos e tal. Feito isso. A gente segue em viagem reto. Pela esquerda aqui, se eu não me engano, vocês pegam o Inter pra melhorar o porongo. Mas cuidado que tem dois daqueles bichos com violão que voam. Que são muito chatos. Esses bichos aí, ó. Esse bicho aí, ó. Tá? Bicho chato esse bicho. Tá? Meu Deus do céu. Esse bicho é um dos bichos mais chatos nesse jogo. Tá? Dá pra passar direto por eles? Dá. Mas é muito chato. Tá? Ainda bem que o boss que tem aqui em cima, ele não é um boss difícil, tá? Então. Vocês vão subir a escada aqui. Eu virei à direita. Vocês viram? Aqui vai ter uma boss fight. Tá? Ali em cima. Derrotando esse boss aqui, ele vai te dar mais o item, que é o item final da quest do capitão. Aquele que a gente encontrou lá no início da subida lá. Sabe? Daquela área vermelha. Vou lembrar vocês. É do pagode, não sei o que. O nome do local é pagode. Não sei por que que é pagode, tá? É aqui a boss fight aí. Na transição aí, ó. Tipo, é uma coisa que... 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 Pronto Pronto, aí aqui a gente vai seguir Pra dentro desse templo aqui Nesse templo aqui eu vou dar uma dica boa pra vocês Eu falei que algumas pessoas Muito não conseguiram o item que eu peguei Sem querer, mas eu vou mostrar pra vocês Qual o boneco que dropou Pra mim e o que ele dropou pra mim, tá bom? Então, chegou aqui no templo O que a gente vai fazer? A gente vai voltar Lá pra parte do Não pra Floresta da Felicidade Grave o nome do local Aqui ó, é Novo Templo da Trovoada Entrada do Tempo, a gente vai voltar aqui Depois Mas, vamos terminar a quest do capitão Pra gente ganhar um item e Fabricar essa arma que eu tô usando aqui Beleza? Então, onde a gente vai aqui ó Reino do Pagode Budista Pagode Inferior Que é a primeira fogueira Então, de volta aqui ó No Pagode Inferior Essa foi a primeira fogueira que a gente pegou Vocês viram lá no início do vídeo Agora, a gente só vai até o capitão E vai falar com ele Tá? E aí, mais uma quest Tá finalizada Já finalizamos Já finalizamos o da Tartaruga Finalizamos o do Guerreiro Marcial De Chapéu Verde Puta que pariu o nome do cara E aqui na direita aqui Deixa eu só matar esse desgranido Tá Aí você vai chegar aqui E você vai entregar os itens pro capitão Entregando os itens pro capitão Vocês vão ver essa transi... Essa... Essa cutscene que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Aí na transição E depois a gente se encontra Aí lá na fogueira do templo Onde a gente Teleportou pra cá Beleza? Onde a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Tá? Então aqui a gente tá seguindo Pra finalizar a quest da raposinha, tá? Lembrando, os lutadores aí, ó Esses caras que são cegos aí, ó Eles não vão te acertar Até tu não bater neles Eles... Se tu... Se tu... Tentar bater neles Eles vão te antecipar Ó, só correr, ó É zero problema com eles, ó Tá? Zero problema Aqui tu mata mais esses caras aqui Vai que ele dropa o pingente pra vocês Tá? Uma coisa muito importante Esse caminho que eu tô fazendo Até o chefe que nós vamos enfrentar Pra acabar a quest da raposinha Não tem bonfire Tá? Se você morreu Você CF Tá? Aqui em cima aqui Tem uma... O cavalo vai tá ali amarrado Vocês falam com ele Se vocês não viram o cavalo amarrado E aqui a gente segue, tá? A gente segue pro templo Pra batalha Pra finalizar a quest da raposinha É que tu foi Beleza Ok Derrotou aí os dois Boca de bueiro aí Você vai chegar aqui E vai ter um monge aqui Você vai interagir Você vai conversar com ele e tal E você não vai conseguir nada com ele O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar aqui perto Nas costas dele E aí você vai utilizar No inventário Aquele item que a raposinha te deu Aquele pincelzinho lá Que ela te deu Eu não vou ter agora aqui ele Porque ele já se transformou Em pingente pra mim Tá? Então você vai utilizar Aquele item Vocês vão ver na transição Aí você vai virar a raposinha Quando você virar a raposinha Começa a boss fight com o cara aqui Tá? E lembrando Eu não sou a favor De usar esse ataque Dos macaquinhos aqui Mas nessa luta Essa invocação Desses macaquinhos São muito É muito importante E vai facilitar A vida de vocês Tá? Na boss fight Aí vocês vão ver A boss fight Contra o cara A boss fight O pior é que eu comi sozinha de tudo, acredito? Ah, tá bom. 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 Então, retornamos aqui pra fogueira. Eu falei pra vocês no início que a gente ia precisar muito dessa fogueira. Então, a fogueira da Floresta da Felicidade. O que vai acontecer? Você vai chegar aqui. Você vai interagir com esse corpo aqui. E na transição, vocês vão ver aí o que acontece. E aí, eu vou ver o que vai acontecer. E aí, eu vou ver o que vai acontecer. E aí, eu vou ver. Visto aí, eu vou ver o que vai acontecer. E aí, eu vou ver o que vai acontecer. comentar aí, eu vou ver o que vai acontecer. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. E aí, eu vou ver o que vai acontecer. E aí, eu vou ver o que vai acontecer.